And now I'm ready taking over Cause everyday I'm getting closer Just to do everything I'll slow down And now I'm ready I'm a blow Salve seres humanos, aqui é quem fala, é o Edu Koffe E galera, eu tô aqui pra fazer mais um vídeo com vocês de survival points Hoje a gente vai jogar aqui com esse livrinho aqui do Fanguild Mas antes eu preciso explicar pra vocês como que survival points funciona O survival points é um minigame de pontos Cada um nesse jogo tem direito a pontuar e fazer pontos Porém, tem que matar um player E é assim que vai funcionar, cada player que você mata você ganha um ponto Além de ter deslucky blocks pra você conseguir itens Você também pode pontuar ao máximo E os três que ficarem com mais pontos no final do dia vai ganhar itens poderosos O objetivo do jogo então é simples Você tem que conseguir o máximo de itens E ver quem consegue sobreviver no último dia sozinho Agora que vocês já sabem como survival points funciona Vou começar esse jogo aqui boladão Mas antes disso eu preciso construir algumas coisinhas Meio que tipo, vão fazer a gente ter uma vitória quase certa, tá ligado? Pra isso eu preciso pegar madeira, preciso pegar pedra, preciso pegar picareta, preciso fazer várias coisas aqui Antes de começar de fato a abrir Lucky Block Porque eu não sei se vocês sabem, mas aqui o Keep Inventor é desativado Ou seja, toda vez que a gente morre a gente perde todos os itens Tem aqui jogando comigo o Cole, tem o Portuga, tem o Michael, tem o Gustavo, tem o Donatella, tem o Afri, tem o Tio Real E a gente mano, tem que ganhar Porque né, da última vez que eu joguei isso aqui tipo, a gente perdeu Porque tinha umas poção apelona do caramba E a gente decidiu, teve um consenso assim, decidimos que não vai ter mais essas poções Porque essas poções acabam com o jogo, acabam com a diversão Então a gente meio que resolveu tirar a poção Porque a poção é apelona ao extremo, tá ligado? Então vamos lá, vamos jogar então mais uma vez Deixa eu só pegar aqui um pouquinho de pedra Vou fazer um machado ali, porque tá chato pra caramba né velho Então vou fazer um machadinho aqui só pra pegar essas madeiras aqui mais rápido E vou fazer um baú, senão a gente vai perder muito, muito tempo Vamos lá! Ó, o pessoal já tá abrindo ali o Lucky Block Sem nada né, e acabei esquecendo aqui gente, que aqui tem um ovinho Então eu tô pegando madeira aqui de besta, porque as vezes pode vir uma picareta aqui no ovinho E a gente consegue fazer alguma coisa né Mas eu acho que não, compensa mais pegar madeira mesmo que é certeza, tá ligado? Eu guardo esse livrinho aqui e a gente consegue abrir Lucky Block Que é muito mais rentável do que ficar pegando essas outras coisas Ó, tá aqui meu baú, vamos lá, deixa eu só guardar as coisas que são importantes No caso são esse livrinho Massazinha, hum, eu acho que isso aqui também é importante Porque a gente vai fazer um negócio aqui bem bolado aqui agora É, e pra finalizar só essa glowstone aí Porque se caso a gente quiser fazer alguma poção de força, temos glowstone já Então ó, feito, feito! O que acontece? Eu tô aqui na cozinha Tô aqui um pouco alto e toda vez que eu for subir vai ser meio complicado Então eu vou fazer assim, eu vou abrir aqui Pra quê? Pra quando eu for subir Eu ter um lugar pra subir Eu não quero ficar subindo tipo de enderpeel toda hora Porque eu não sou rico de enderpeel né Então, vamos lá, deixa eu só pegar e fazer aqui Quebrar essas ovinhas aqui de perto pra toda vez que eu quiser pular Eu poder pular numa boa, suave, sem bater nos ovinhos e perder life E pra finalizar, agora vamos abrir a nossa lucky block Primeiro de tudo veio gatos Acho que eu não vou querer eles, eu vou matar eles pra pegar o XP Que é muito mais importante Se bem que tem a chance de eu morrer e perder o XP Então, vamos continuar assim mesmo E lembrando tá gente, todo item de luck vai valer Porém as poções de luck não vai valer Se o cara usar vai tá roubando E aí né gente, vai ter que portar de novo né O S&M é desclassificado assim, tá ligado? Então vamos lá, vamos fazer os negócios boladão assim Eu acredito que a gente consiga fazer bastante coisa legal Vou levar só essa poção aqui, caso venha algum bob eu taco nele Mas eu não vou usar contra pessoas, pode ficar tranquilo Armadura né, vamos colocar aqui já né Armadurinha aqui da boa E aproveitando assim que a gente já tem alguns ferros Eu vou fazer aqui uma crafting table E vou fazer um balde caso a gente precise fugir de alguma trap Ou coisa do tipo Tá, tá o baldão aqui, tá a picareta, tá tudo do jeito, tá tudo nos conformes Vamos continuar então abrindo Lucky Block Ó, tem aqui já uma poçãozona Caso a gente vá morrer pra trap eu uso ela e depois me mato Não tem problema, se bem que eu não vou poder me matar né Vou ter que esperar acabar Cachorrinhos aqui, acho que é importante a gente ter eles Pra ajudar a combater qualquer mal, qualquer bicho Ou qualquer pessoa que venha a atacar a gente E também tem uma espada aqui já velho Ó, tem um Coal da vida aqui Se ele vir pegar uma XP eu vou matar ele Já vou ganhar a primeira kill nele então Tô aqui pegando bem de boa Eu não quero treta né Vamos ver o que que vai vir Tô esperando ele abrir aqui o bloco dele Não tá abrindo então a gente abre Sem medo mesmo que a gente não tem medo Hum, nada, é eu acho que vou pegar uma armadura mesmo Vou seguir a ideologia dele que ele tá seguindo ali Vou procurar alguma coisa pra gente fazer uma armadura Ó, potinho É muito importante a gente levar potinho pra fazer poção Caso a gente precise Maçã também é muito importante Porque a gente consegue muito ouro aqui Nos vavo points E as vezes acabamos Não conseguindo fazer as maçãs douradas Porque a gente não tem maçã normal Então é bom sempre levar Tenho calça, tenho tudo Mas nada de uma bota né A bota tá sendo uma coisa rara Deixa eu ver Um underpeel Ou um capacete na verdade que eu preciso Então capacete aqui concluído Agora Vamos tentar Abrir as coisas né Temos aqui Mais uma lucky block Uns diamantes Outros ferros aqui Uma maçã dourada E Um ouro aqui Que eu vou levar o ourinho Que é importante Temos aqui Mais Maçã normal E mais madeira Vou levar madeira Porque a gente nunca sabe quando a gente vai precisar de madeira Vou deixar guardar lá em cima mesmo Quando precisar de madeira Teremos madeira lá Agora mano É da sorte A gente precisa de sorte aqui pra abrir esse lucky block Pra começar A brigar tá ligado? Pra vir um item poderoso e a gente começar a brigar Deixa eu ver o que tem aqui TNT Boa Já deu merda Já abrimos ali um espaço do tamanho de Jerusalém Mas tranquilo né Que quem liga pro espaço Opa XP mais uma vez E eu acho que a gente já tá indo bem Tá ligado? Já tá indo bem Já podemos começar com a nossa estratégia Já podemos começar a fazer as coisas Boladona Porém eu vou precisar de uma mesa de encantamento E eu percebi Que a gente não encontrou livro até agora Já encontramos obsidia Já encontramos diamante Mas nada de livro Se a gente encontrar livro Eu consigo fazer Uma mesa de encantamento Então já vou pegar Essa obsidia aqui Não vou deixar marcando não Porque se aparecer alguma obsidia A gente já Já pega Sabem que tem aqui ó Uns poços Então a gente consegue fazer alguma coisa Eu só preciso mesmo Encontrar Um livrinho Um livrinho Então Opa Opa Já deu bom aqui Já deu bom A gente já conseguiu fazer Ah não Você tá de sacanagem Creeper Mano o Creeper explodiu atrás de mim Acabei perdendo Os itens de fazer poção Que raiva Que raiva Porque é o pauzinho de Blaze Que a gente precisava pra fazer O stand lá né Pra poção começar a funcionar E o bicho me vai e faz isso Mas tudo bem ó Já temos aqui 17 CP Dá pra encantar alguns itens E também dá pra fazer algumas coisas Como por exemplo Comprar algum poder Do nosso livro Fanguild Eu já vou comprar direto Porque eu sei que é uma coisa Que a gente usa muito E se eu acabar Sei lá Morrendo com o livro Eu vou acabar perdendo ele E é uma coisa que eu não quero Então a gente já vai usar aqui O livrinho do Fanguild Já vamos fazer a Hanna funcionar Que é aquela menininha Que dá os pull E a gente não vai ter mais dano de queda Então ó Perfeito Não vamos ter dano de queda E ainda por cima A gente meio que Vai subir muito rápido na água Porque o Fanguild É apelão Ele faz isso né Então vamos lá Deixa eu só pegar aqui Um Fanguild Que tá a Hanna Deixa eu só dar uma olhada A Hanna está aqui então Custando uns 7 XP Vamos equipar Agora sim Estamos pulando Sem dano de queda E ainda por cima Lindo maravilhoso né Tranquilo gente Vamos ver então O que que vai vir pra gente Porque se vir alguma coisa boa Eu já vou sair pro ataque Já temos aqui mais XP Só precisar de uma bigorna velho Pra encantar e fazer umas espadas Muito loucas aí né Mas não tem Lucky Pig O que que o Lucky Pig faz? Nada É só um Lucky Pig Não é bosta nenhuma Tudo bem Opa Opa Conseguimos uma coisa boa Tava precisando Conseguimos Olha como que a Hanna sobe rápido na água Se liga Uou Subiu Subiu Eu só preciso tirar esse negócio aqui Porque ela Ela pula E bate de cara aqui Mano Acabamos de conseguir aqui Que a gente precisava Que isso? Alguém cagou o servidor aí Travou tudo Jesus Meu Deus Deu uma travada muito louca Mas tudo bem Voltamos aqui Conseguimos o que a gente queria Porém A gente ainda não tem obsidia A gente precisa de obsidia Pra começar a fazer a nossa mesa de encantamento Vocês devem estar pensando O Edu ta louco O Edu consegue uma coisa E já vai ali em cima Correndo Colocar no baume Na verdade não gente Na verdade é muito importante A gente fazer isso Porque como eu falei pra vocês Se a gente morrer Os itens perdem né Então É bom eu guardar tudo Que seja importantíssimo Pra nossa estratégia funcionar Porque a gente não vai ter Outra oportunidade Consegui um balde de água Eu vou já fazer aqui ó Caso a gente consiga Uma fábrica de poções A gente já faz aqui Um laguinho e tudo mais E Aqui onde que a gente ta Eu vou Eu vou ter que tampar Pra meio que Dar uma andadinha aqui Não ficar Tão ruim Estou tampando Coloquei uma luz ali já né Só que eu ainda preciso De mais uma obsidia Eu tenho duas Com mais uma no baú Eu tenho três Eu preciso de mais uma Pra completar E a gente conseguir fazer A nossa mesa de encantamento Se a gente fazer A nossa mesa de encantamento Eu faço uma bigorna E aí a gente já consegue Já consegue encantar Ó, temos aqui Mais uma obsidia Tô com 17 sp Eu acho que é o ideal Pra gente fazer uma espada e sharp 2 Já sair brigando com geral Porém Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho nada Que vá me Como que eu digo Eu não tenho nada Que vá me proteger Então Eu acredito Que a gente precisa Ainda De uma bigorna Então Que bom que veio esse negócio aqui Porque daí a gente já 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 pega ali ó Os ferro Que na teoria teria E já faz uma bigorna Mas não Não tem ferro então Vou abrir mais aqui Pra ver se vem alguma coisa Tomara que eu não morra Tomara que não aconteça A gente ruim comigo Porque Opa! Porque eu estou aqui Livre, leve e solto Tentando Conseguir Alguma coisa Deixa eu ver Não Caramba gente Aqui ó Aqui Ele deixou aqui vazio Então a gente vai pegar isso aqui Pra fazer a bigorna E aí a gente já começa a fazer Nossos equipamentos Então vamos pegar aqui Um ferrinho Vamos pegar outro Mano, já estou aqui poderoso Já estou aqui tipo Com um hana Já estou fazendo uma espada aqui E a gente vai conseguir fazer Uma espada bonada Porque agora que não vale Lucky Potion Quanto mais forte a minha espada Melhor vai ser Porque eu vou conseguir Eu vou conseguir De certa forma Ser mais forte que os outros Porque querendo ou não Eu vou ter um Uma vantagem né Minha espada vai ser tipo Poderosíssima Então Eu vou tentar de tudo aqui Fazer uma espada muito forte Pra gente Ganhar esse jogo Tem um potinho aqui É depois Eu não deveria tomar ela Mas não vou Como não tem equipe invento Eu vou jogar fora mesmo Vou pegar só o potinho Que eu tenho aqui Olha tem batata velho Eu não percebi Mas eu tinha pegado alguma coisa Com batata Ou foi os meninos que pegou É eu acho que foi alguém Que pegou aqui e deixou as batatas Pra mim Não tem problema Vou usar Com sabedoria Vou ferver E vamos comer batata Bom gome batata Porque a comida aqui é difícil também Deixa eu abrir essa última Lucky Block Tomara que não aconteça nada E tem uma Lucky Block aqui do lado velho Essa daqui é o problema Hum... Mais Lucky Blocks Ai caramba Eu odeio quando vem assim um monte assim No lugar que a gente não quer que tenha Lucky Block Fazer o que? Vou ter que abrir Mas depois De fazer o que eu tenho que fazer Porque senão A gente vai perder tempo É... tem aqui o baú né Vamos guardar aqui os ouros Vamos guardar aqui também esses negócios Vou fazer aqui uma mesa de encantamento Que a gente vai precisar E também vou precisar de algumas espadas De diamante Isso é um... Isso é um... É um problem Vou precisar de umas espadas de diamante Eu não tenho muito diamante Cadê o livrinho? Coloca aqui Mês de encantamento pra cá E eu tenho duas opções Número 1 Eu posso ir lá embaixo Procurar mais espadas de diamante Nos ovinhos Número 2 Eu posso tentar Ver se tem diamante suficiente Pra fazer o que eu quero Eu na verdade Preciso de uma bigorna Eu... Eu realmente não lembro Como que é o craft da bigorna Então eu vou ter que dar um google aqui ó Porque eu não sei o craft da bigorna Então eu vou dar um google aqui Rapidão gente Mas acabei já vendo aqui já Tranquilo Temos aqui tudo o que precisa Pra fazer a bigorna Vamos fazer então Aí aqui é a bigorna Aqui coloca aqui Aqui E... Pram! Já fizemos Pra isso acontecer agora A gente vai ter que fazer o que? A gente vai ter que fazer algumas espadas Como eu falei pra vocês A gente vai encantar Vai testar a nossa sorte Pra ver se vem sharpness 2 Pra isso A gente coloca tudo aqui E pega as espadas pra gente Tranquilo Tranquilo Tenho bastante já Caso precise fazer mais Tenho aqui uma sharp 1 Tenho aqui uma... Cocô Outra sharp 1 Outra sharp Um breakball E outra sharp Beleza Temos aqui as sharpness que a gente precisa O que a gente tem que fazer então? Colocar duas sharp aqui E colocar duas sharp aqui Nisso a gente vai precisar de mais XP No caso 9 Pra fazer uma sharpness 2 E por enquanto A gente não tem então A gente só vai usar Essa espadinha que a gente tem aqui Pra fazer XP Pra farmar XP É isso mesmo galera Temos aqui então Já uma hana Já conseguimos fazer bastante coisa Temos aqui bastante item Tá ligado? E os cara falou que tá com keep Desativa 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 Olha os cara já morreu Já perdeu item Não deu nada mano Que tristeza velho Os cara já... Ainda bem que eu morri Ainda bem que eu morri pelo menos Eu não estou... Eu não estou... Eu não estou pulando as regras Tranquilo Eu tô aqui De boaça De boaça Tamo aqui Pegando mais uns itenzinhos Eu só precisava de um XP mano 9 XP Eu consigo fazer toda a diferença ali Já consigo ganhar o negócio ali Então Vou continuar aqui abrindo as coisas Vou continuar fazendo o que a gente tem que fazer Só vou quebrar isso aqui Que a gente precisa de um balde d'água mesmo Então de qualquer forma Eu teria que pegar a trap Pra não morrer E é por isso que eu sempre tenho um balde na mão Tá vendo gente? Tá vendo? O cara me matou à toa mano O Maikola me matou à toa Mas é um tongo mesmo né? Fazer o que? Perdi o XP E agora estou sem item Esse que é o problema Da situação Eu nem sei se meu livrinho Ficou lá com ele Mas de qualquer forma Não vou mudar mais Não vou pegar mais nada A não ser a Hanna Mas é isso né O cara ficou lá Aproveitou que eu estava em defesa Ganhou um ponto em cima de mim Não estou ligando Não estou levando para a competitiva ainda Mas moleque Quando eu for levar Tá ligado? Que ele vai ser o primeiro A ser focado E eu vou querer pegar ele Por enquanto então gente Vou ficar aqui pegando XP Preciso de 9 de XP Se o cara tentar me matar aqui ó Vou tentar matar ele Ai! Pula aqui! Pula aqui! Pula aqui! Eita senhora! Tem um Kou aqui Vamos nessa gente O cara está focando para fazer ponto Já percebi isso aí Devia ter me preparado Mas não Vou fazer a minha estratégia Numa boa Vocês viram que eu sou ligeirinho Vou tentar fazer aqui as coisas Certinho Quando eles menos esperar Eu vou chegar para atacar moleque E vocês estão ligados né? É o matador que funciona É o matador É o matador para quem não conhece É o mexicano Que incorpora no Educoff E ele E ele vira o bicho Ele vira o bicho E mata geral Vou precisar de umas carninhas aqui Para ficar vivo Porque senão vou morrer E vou ficar aqui pegando XP Até conseguir nova de XP Galerinha o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Quem gostou Já sabe deixa um like pra nós Estou indo embora agora Estou com o meu objetivo em mente Não vou tirar ele de mente Vou continuar assim E se quem quiser matar pode tentar Não tem problema A gente vai deixar o pessoal matar Mas quando é o matador incorporar Segura! Segura! Vou continuar aqui Até conseguir nova XP Fazer minhas partes do chapter 3 E provavelmente Amanhã eu saio aí matando geral Provavelmente Educoff Estará fazendo pontos aí E vai pegar geral Ai se esse esqueleto não me matar antes né? Tem esse detalhe Que eu estou com pouca vida Fui!